Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom sábado pra todo mundo, sejam bem-vindos ao Central News e a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias da semana da Igreja Adventista do sétimo dia Central de Curitiba, Central News está no ar. Fica ligado você que ainda não fez a sua inscrição na escola missionária porque ainda tem vagas. O evento vai contar com muito estudo, plenárias e debates com um time de pastores que vai capacitar você pra se tornar um grande evangelizador. Assuntos como conseguindo interessados para estudos bíblicos, como refutar objeções e também entender a lógica por trás dos textos difíceis. Várias ferramentas aí que vão turbinar o seu estudo bíblico dentre muitas outras coisas. Não fez a sua inscrição ainda? Então dá tempo. Elas podem ser feitas durante o curso neste sábado dia sete de março. Presta atenção a partir das quatro da tarde até as seis e meia. Alô aventureiros, recadinho pra vocês hein? Neste fim de semana começam as atividades dois mil e vinte. Todos os pais estão convidados pra trazer as suas crianças de seis a nove anos pra participar aí com a gente. A partir desse domingo então dia oito de março às dez da manhã lá no CCA Bom Retiro no ginásio de esportes. Mais informações pelo telefone nove nove dois dois três zero sete quatro três. E vem aí Rosana Fonseca com mais uma série Árvores que Crescem. Olá queridos amigos e amigas, eu venho até vocês pra abençoar a sua vida e te convidar pra nossa série no próximo domingo às dezenove e trinta Árvores que Crescem. Eu gostaria de te perguntar, será que é possível sobreviver em meio aos tempos difíceis que estamos vivendo? Como as árvores sobrevivem? E os tempos de sequidão? Quando muito calor vem parece que a nossa vida seca através dos nossos problemas. Pois eu tenho muito pra te ensinar. Aprendi com a palavra de Deus e com as árvores. As árvores nos tempos de sequidão elas armazenam água de suas raízes pra estarem frondosas e com suas folhas muito verdes. Assim é com a minha vida sua. Podemos aprender muito com a natureza. Te espero na nossa série. Um grande abraço no seu coração. E também voltam as atividades do Women's Club. O primeiro encontro aí de dois mil e vinte. E fica o convite especial pra todas as mulheres da Igreja Central de Curitiba. Um dia pra marcar a comemoração do Dia da Mulher e também pra focar na missão. O tema vai ser Mulheres que Inspiram. Participação especial da nossa líder do Ministério da Mulher pra todo o sul do país, Denise Lopes. Terça feira, dia dez de março, então não esqueça, às sete e meia da noite no auditório. Sabe o que você não pode perder? Você não pode perder as quartas especiais do Serviço Cristão. Os encontros vão contar com algumas dinâmicas e atividades pra você e também a sua família baseadas no livro do ano. E lendo os capítulos toda semana você concorre ainda ao sorteio de uma coleção digital do Espírito de Profecia na plataforma Kindle. Pra você que quer se tornar um líder, faça parte do primeiro treinamento de dois mil e vinte. Os líderes de área, associados, anciãos, professores de escola sabatina e todos os envolvidos na liderança da igreja estão convocados pra participar e continuar unidos pra salvar. É no dia quinze de março, um domingo, às nove horas da manhã. Mais informações diretamente com o pastor Adriano Camargo. Tá chegando a Semana Santa dois mil e vinte. Ó, e essa semana tá bem especial, viu? Vai ter uma programação muito legal pra nossa igreja com várias mensagens aí que vão com certeza falar ao seu coração, principalmente sobre o amor de Jesus escrito com sangue. Programes, convide os seus amigos, seus familiares pra participarem aqui com a gente, tá bom? Do dia quatro a onze de abril. Bom, pessoal, a gente chegou então ao final aí dessa edição do Central News e pra gente fechar vou ler uma passagem do livro do ano que é o Serviço Cristão de Ellen White, que fala assim ó, não importa a sua ocupação, se se tivessem consagrado inteiramente a Deus, poderiam haver se tornado obreiros eficientes do mestre celestial. Então fica aí o recado, porque dois mil e vinte é o ano que estaremos unidos pra salvar. Valeu, até a próxima! Tchau!